Estamos aqui pra queimar o quê? Essa merda Uma Asus M2N MXSE Como vocês sabem, a Asus é on-board A gente tem aqui um fósforo O que mais, Yuri? Um álcool quase puro, 92.8 E o Jorge... Eu acho que o extintor é vencido É uma placa on-board Tá vendo aqui, on-board M2N MXSE Uma receita para preparar Uma placa-mãe Asus Colocando álcool E mais um pouquinho de álcool Um churrasquinho Um churrasco de Asus Esse é um silício, Fim Caraca Não, não, deixa Joga mais um pouco Joga um pouquinho do... Só o Leandro que tá pegando no chão Não, não, é no chão Daqui, primão Daqui, daqui, daqui Aê Top, filma isso, irmão Opa, e o barulho? Vai lá, Felipe Caramba, vai lá Os bombeiros aqui Os bombeiros Olha como ficou, velho A gente vai ter que fazer Barre isso, velho Vamos dar mais um banhinho Agora na criancinha Que ela tá com calor Opa Esse barulho Quando uma placa a mãe Quando uma placa a mãe tá fazendo Não dá muito certo não Meu Deus do céu Agora o Felipe vai dizer Suas últimas palavras Fica perto dos capacitores Diante Dessa finada Asus Vai lá, Felipe Diz sua declaração Agora de despedida De adeus Adeus, Asus Foi muito bom Ter essa boa camanha Pouco capacitor Quantos graus Você acha que tá aí Te garanto Que eu não colocaria Minha mão pra descobrir Engraçado Que a gente comprou Um litro todo Só por causa disso Não tem problema Com sobrar A gente toma Ó, atenção Não tentem isso em casa Com a placa de vocês A não ser que seja Uma Asus Ou uma PC Chips Um pior que o outro Nossa Quase foi em mim Isso aqui Eu acho que ainda O vídeo Funciona Mas vamos tentar Arremessar Dessa vez É quebrar vassoura Eu vou errar É a dancinha da Asus E no ritmo do carnaval Vamos lá Vem pra ser feliz Felip só vez Agora da dancinha da Asus Nossa, esse daí é um heavy metal pesado Agora da dancinha da Asus Malandro Será que ele vai dançar Uma valsa com ela Não Eu não acredito A vingança Cuidado Por isso que eu falei Não tentem isso em casa A placa amanhã Ela é vingativa Tem sentimentos Olha isso Vingativa Tira o bagulho do socket Faz assim Agora vai funcionar 100% Velho, dá um ligão nisso Pronto pro mercado de trabalho Tá com um ligão aqui na meia Pô, essa Asus é vingativa Ela é cozinhar Ah, vai pingar Não deixa pingar, boa Isso tá bom Calma aí Parece que vai pingar novamente Agora arremesso Novamente pingou Mas sempre dado O senhor Jorge vai acender George Foreman George Foreman Isso aí Mais uma queimação da Asus Tá queimando no chão novamente Pra variar Mas tudo bem Senhor Jorge, por favor O bombeiro da nossa casa Já parou Verdade Bem que pediu Eu reconheço Eu não vou ficar muito próximo Os dois capacitores É O que você falou? Você tá usando bombinha? Lembrando que não é Réveillon É uma Asus pegando fogo Vamos deixar queimando mais Era A produção funcionou bem eficiente O George Foreman tá Efeito de fogo pra cá Lembrando que não é uma apresentação do Cirque de Soleil Com os jatos de fogo Esse é apenas nosso George Foreman Olha a minha cara de triste Olha a minha cara de Pula fogueira E aí Você está procurando uma placa De vídeo Se você está procurando uma placa mãe Que seja bom pra você E que seja durável Que daqui a uns 10 anos Ou 20 Ela pifa E não só com uma durabilidade Como rápida performance E excelente qualidade Estou falando com Placa mãe Asus É Praticamente essa placa Ela veio do Paraguai pouco tempo Mas eu te garanto que ela está funcionando Mas só que A gente tem uma promoção de 50% Leve do jeito do estado como ela está É sério Opa É sério Apenas de Uma parcelinha de R$19,90 Em 3 meses Você vai levar essa brilhante Placa mãe Aqui Entendeu E essa placa mãe É do caralho Essa placa mãe Aqui Ó Tá na mão Por que você não leva? Leva essa placa mãe Olha que bonito Ela é Ó Metade do preço Estava metade do preço E é válido até hoje Se você não quiser Eu não estou nem aí Se você quer comprar Eu não estou nem aí Se você está querendo comprar O ruim ou não Entendeu O que interessa Lembrando que é queima total de estoque Né Felipe Espero que você tenha gostado Dessa maravilhosa Barbecue Azuz Até a próxima Tchau Tchau Ahahahah!